O ex-raper alemão Denis Kaspert, que se encontrava na Síria como combatente jihadista, terá sido abatido por um ataque norte-americano, segundo informação de um funcionário da defesa dos Estados Unidos esta quinta-feira. Mahmoud Kaspert, conhecido como Dezodog, havia sido erradamente dado como morto em abril de 2014 num ataque suicida. Há três anos, nas fileiras do Grupo Estado Islâmico, Kaspert terá sido abatido a 16 de outubro, três dias antes do seu aniversário.